O que tem o objetivo de levar até você o que há de melhor aqui da sua cidade. E hoje eu vou estar recebendo aqui no nosso programa o patrono da terceira edição do Salão do Livro, César Magalhães Borges. Mas antes de termos esse bate-papo, confira as imagens de como foi feito lá no Salão do Livro. Confira! O terceiro Salão do Livro, que aconteceu em Guarulhos, contou com cerca de 50 convidados entre literatura, música e teatro. O espaço foi ambientado com diferentes temas. A comemoração dos 90 anos da Semana de Arte Moderna de São Paulo, o reflexo estético de Carlos Drummond de Andrade e a cultura literária portuguesa. Foram exposições de estandes com mais de 400 editoras, expondo ao todo 80 mil títulos. Sandra Soria, coordenadora geral da terceira edição do Salão do Livro, conta um pouco sobre os temas abordados nessa edição. Os Drummond tem o nome dele aqui nesse espaço cultural. Lá do lado de fora a gente pode encontrar uns livros enormes, ali com cenas da Semana de 22, ambientando o salão. E temos também o espaço infantil, temos um autor nacional de livros infantis, que está emprestando seu nome para homenagear o espaço infantil, que é o Bartolomeu Campos de Queiroz. E além disso, o outro espaço, que é o auditório, recebeu o nome do patrono, César Magalhães Borges, que foi eleito por voto popular no site do Salão do Livro. Fala também sobre as atividades presentes no Salão do Livro. Temos os espaços café filosófico, café literário, café com letrinhas, enfim, tem atividades para todos os públicos, todas as idades, interesse. A população que vier ao salão pode contar com aproximadamente 74 estandes. Nós temos aqui cerca de 340 editoras representadas e mais de 75 mil títulos podem ser encontrados aqui. Encontramos em um bate-papo com o público presente, Silvio Passos e Toninho Buda, debateram sobre Raul Seixas. E o casilho do sítio para matar o leitão. Sandra Soria nos explica o incentivo que o aluno e professor das escolas municipais receberam nessa edição. É um cartão, como um cartão de crédito, que os professores da rede municipal recebem. E eles podem vir aqui usar esse cartão para comprar o livro que eles quiserem. Os nossos alunos da rede municipal, que vêm também em visita ao salão, recebem um dinheiro, um dinheirinho de papel, que é a notinha legal que nós chamamos. Então, além de proporcionar o contato dessas crianças com os livros, nós também queremos que eles exercitem a autonomia, a cidadania de poder vir, olhar. Bom, primeiro, assim como a gente acompanhou, primeiro, antes de tudo, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite, Rodrigo. E para mim é um prazer estar com você e estar conversando com todo o pessoal da ONG, com o público guarulhense e o espaço de comunidade. Muito obrigado. Bom, a gente acompanhou no VT aqui as imagens de como foi o salão aqui do Livro de Guarulhos. E outra coisa que eu achei interessante é que homenageou a semana de 1922 e Carlos Drummond de Andrade, né? Sim, perfeito. Que bacana. Queria que você contasse para a gente qual é a satisfação de ser nomeado o patrono da terceira edição aqui do Salão do Livro. Olha, por ser uma pessoa que escreve desde a adolescência, desde os 15, 16 anos de idade, passei bem dizer o quê, né? Toda a minha vida adulta já envolvida com o livro. Aí você, num determinado momento, ser reconhecido como um patrono, né? Como um homenageado maior num evento de livros, isso é de uma satisfação imensa. E com toda a sinceridade, eu não contava com isso porque ainda me considero novo para esse tipo de reconhecimento e esse tipo de homenagem. Mas fiquei imensamente satisfeito. Pelo que eu soube depois, porque eu também, assim, no momento eu só soube que eu havia sido um dos indicados. E foi no próprio salão que eu descobri exatamente como é que foi feita a escolha. Então, eles pediram para a Academia Guarulhense de Letras indicar uma pessoa. E a Academia Guarulhense de Letras indicou o João Ranali, que é um historiador, uma pessoa já falecida, faleceu em 2007, mas que tem uma importância enorme para a memória e para a história do município, já que ele foi a primeira pessoa a escrever uma história de Guarulhos. E aí, eu entendo essa indicação como uma forma de retribuição que eles tiveram com o trabalho que eu realizo nas escolas, fazendo oficinas para professores, para alunos, e de alguma maneira colaborando com esse trabalho dos professores, que é de despertar a sensibilidade da criança para o universo poético, que é a musicalidade da palavra, o ritmo, o aspecto visual. E como eu realizo esse trabalho desde 1994, visitando escolas públicas, particulares, espaços culturais, bares, enfim, em todo lugar que deixam, eu me apresento falando poesia. Então, eu imagino que tenha sido isso, um retorno desse trabalho que tenha dado na minha indicação, e depois nessa eleição, da forma como foi feita. Bom, 20 mil votos. Como é que você se sentiu ao descobrir, depois, que você recebeu 20 mil votos? Não, eu fiquei espantado, fiquei espantadíssimo, porque eu não sabia nem que 20 mil pessoas me conheciam. Não sabia mesmo. Então, assim, eu fiquei extremamente surpreso e, ao mesmo tempo, grato, e, por outro lado, consciente de que, a partir daquele momento, eu tinha uma responsabilidade muito grande também com o próprio evento. Você passa, naquele momento, a representar um pouco o próprio salão. Nesse salão, nós tivemos, foram 80 mil títulos e 78 estandes. O salão do livro, ele representa oportunidades para os escritores contemporâneos? Seguramente, porque o que mais havia lá eram os escritores contemporâneos. Então, todas as salas, todos os cafés literários, todos os debates que foram feitos, todas as entrevistas eram espaços para o escritor contemporâneo. Para as crianças. A gente também acompanhou, na hora do VT, ali, algumas crianças, as escolas indo visitar o Salão do Livro. E esse incentivo às crianças lerem, como que foi feito isso? Em primeiro lugar, eu vejo assim, que a própria disponibilidade do livro para a criança, de você promover o acesso, já é uma grande forma de incentivo. Ali, a criança também tinha contato com os autores, o que faz desmistificar a figura do autor. O autor se mostra humano, próximo. O autor também teve infância. Então, você rompe uma barreira entre a criança, o livro e o autor. Porque o autor está sempre muito distante, quando a gente só pega o livro em casa. Mas, houve também aquilo que a Sônia Soria falou na entrevista, que foi um incentivo que a prefeitura deu, dá notinha legal. É bacana quando a criança vai, já com o propósito de adquirir um livro. Porque você tem de ter critérios para adquirir um livro. Você vai ler, você vai olhar a capa, vai ler a contracapa, você vai olhar a orelha do livro, se houver. Se o autor estiver presente, você vai conversar com o autor. Então, tudo isso são critérios de escolha. E que eu acho que a escola deve mesmo passar isso para o aluno. Não é assim, olha, você vai a um salão de um livro, escolha o seu livro. E, para mim, a notinha legal foi uma grande ideia nesse sentido. Porque você já compromete a criança com a aquisição de um livro, dá a escolha dela. A brincadeira da criança é ser adulto, de alguma maneira. Então, o menininho, ele quer fazer a barba. O menininho, ele quer brincar com o serrote, com o martelo, com as coisas que não são necessariamente brinquedos de criança. Eu tenho uma sobrinha que gosta de fazer as atividades domésticas. Que isso não seja o futuro de todas as mulheres. Mas, assim, ela gosta. Então, ela gosta do fogãozinho, ela gosta do aspiradorzinho de pó. Então, veja que muitas vezes, assim, o que para a gente, olhando a criança brincar, é uma brincadeira, a criança leva aquilo muito a sério, porque ela está totalmente envolvida num mundo que é o mimetismo do mundo do adulto. Legal. E também tem um texto onde fala um pouco da didática e da percepção sobre a ligação da arte com outros conhecimentos. E, acima de tudo, como a indústria cultural atinge a expressão artística. Fala um pouquinho para a gente sobre esse texto. Esse texto eu publiquei primeiro no site da SBS e, mais recentemente, no site Acesse Bom Sucesso, aqui de Guarulhos. É um texto que eu dispus para um fórum, para que fosse mesmo um assunto de debate. E o nome do texto é Arte, a Didática da Percepção. E nele eu tento falar um pouco de alguns aspectos de como a arte é veiculada na sociedade contemporânea. Porque, muitas vezes, a arte é colocada, assim, como entretenimento. Então, é como se a arte só servisse para divertir e nada mais. Ou, em outros casos, a arte é mostrada... Claro, quando eu falo desta forma, eu não quero generalizar. Não quero dizer que todos os meios de comunicação hajam desta forma. Mas muitos meios de comunicação mostram o quê? O que há de mais exótico na arte. Então, falar assim, olha só, um sujeito que faz quadros sem tintas. Olha, um sujeito que escreveu um romance só com a letra A. Você tem de imaginar quais são as palavras. Então, mostra umas coisas assim que a pessoa fica perplexa. Mas isso é arte? É por aí que a arte está arrumando e tal? E quando, na verdade, a arte é uma grande experiência de educação do ser humano. Ela é uma grande experiência religiosa do ser humano. Ela é uma grande experiência política do ser humano. Porque a arte é, em si, um elemento de transformação. E a arte não é feita do acaso. A arte envolve conhecimento, domínio de técnica e capacidade de expressão de conteúdo. Então, quando você começa a tirar esses elementos da arte, você começa a empobrecer a própria visão da arte para a sociedade. Ou é algo que tem que vender muito e vender fácil. Ou é algo exótico, algo biruta. Algo que ninguém nunca imaginou antes, mas que também não chega a ter expressão. Muito bacana. A gente vai continuar com esse bate-papo aqui, tá bom? Olha, eu vou para um rápido intervalo. Vamos continuar sabendo um pouco mais. Lógico, quando a gente voltar do intervalo, ele vai contar um pouquinho para a gente das obras, dos livros que ele lançou. Tá bom? É rápido. Eu vou, eu volto. Aguardo você. Eu já vaguei pelo desconhecido. Peguei atalhos errados. Implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha esquinhas na cara. Já chorei por nada. E já ri por tudo. Provei bebidas amargas. Porque achava que a vida era um porre. E apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos. E não desisto nunca. Corra atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta. E voar por aí. Só que... Eu morro de medo de altura. Borboleta! 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 Estamos de volta com Espaço e Comunidade. E hoje recebendo a presença aqui no nosso programa do Patrono da 3ª edição do Salão do Livro, César Magalhães Borges. Agora vamos falar um pouco das suas obras. Queria que você contasse um pouquinho pra gente, você também é autor, escreve uma série de coisas, poemas. Queria que você contasse um pouquinho pra gente quais são os livros que você já lançou e como que é um pouquinho. Bom, é uma trajetória acidentada. Mas assim, o espaço para a poesia no mercado editorial brasileiro praticamente não existe. Então, algo que eu precisei fazer desde muito cedo foi a publicação independente. E os primeiros livros, as primeiras publicações independentes eram livros extremamente artesanais. Então esse livro aqui, o Passagem, pra você ter uma ideia, eu o montei todo na máquina de escrever. Olha que interessante. E era aquela máquina de escrever elétrica, IBM. Então, hoje em dia, você quer mudar a fonte, você vai ali no computador, muda a fonte e tal. Na época não, eram umas esferinhas. Então você quer escrever em itálico. Você tinha que abrir a máquina, arrancar a esfera, põe a esferinha aqui de itálico, fecha a máquina, escreve uma palavra em itálico, desvolta tudo, volta tudo de novo. Então o livro foi feito numa máquina IBM que eu peguei emprestada na época. E aqui são poemas que eu escrevi entre os 16 e os 19 anos de idade. Então assim, é um livro bem rústico, ele já está obviamente esgotado, eu não tenho mais, esse aqui é o filho único. E na época eu fiz uma edição de mil exemplares e que os poemas expressam bem as coisas daquela idade mesmo, 16, 17, 18 anos. Então assim, eu não considero que seja uma grande realização artística, mas eu acho assim, que foi importante para eu começar a caminhar no mundo da poesia. Então você foi o seu primeiro? Foi o meu primeiro. Passagem, então ele é uma porta, não é à toa, ele é passagem mesmo. Aí o segundo livro eu fiz em 1987 com uma novidade, eu já tinha comprado a minha máquina. Ai que bacana! Uma ótima aquisição. E também, ele foi todo feito com máquina de escrever e tal. E aí eu queria experimentar alguns efeitos gráficos. Então, por exemplo, havia palavras que eu queria escrever com as letras ao contrário. O que eu fiz? Eu datilografei, para usar o verbo da época, datilografei em uma folha de papel vegetal, por exemplo. E aí recortava as letras e ia colando letra por letra no papel e depois colocando um pouquinho de manteiga por cima para dar transparência, sabe? Então, assim, aí dava aquele efeito, aquela palavra com a letra ao contrário. Então, muito artesanal também. Legal! Eu comecei a experimentar um pouco mais, a entender até como é que são feitos os livros. Eu aprendi a fazer o boneco do livro, aprendi a ver como é que funciona o processo de encadernação, a capa, como é feita. Então, foi muito bacana ter feito esses livros, porque eu aprendi muito até de como funciona todo o processo gráfico da montagem de livro. Esse foi em que ano? Em 1987. Em 1987. Aí eu passei um tempo sem publicar e aí, em 1994, eu lancei o Canto Bélico. E o Canto Bélico já está na terceira edição. Então, quando as editoras dizem que poesia não vende, eu digo muito mais que são as editoras que não sabem vender poesia, não é? E aqui o Canto Bélico eu já contei com o apoio logístico do meu irmão, que já dominava bastante e bem o computador. Então, já entramos na fase dos microcomputadores e toda a possibilidade de você fazer uma editoração e ter um acabamento bem mais profissional. E aí, esse livro foi, talvez, o primeiro livro que eu consegui de uma poesia mais consistente, que eu enxergava que a minha poesia começava a amadurecer a partir do Canto Bélico. Legal. Aí, em seguida, veio em 1998, eu lancei o Bolhas de Sabão, que vai ser reeditado agora. Ele deve ser reeditado ainda no primeiro semestre deste ano. Ele vai entrar para a Rede Municipal de São Paulo, ele vai entrar no sistema de bibliotecas da Rede Municipal, então, essa segunda edição se destina a isso, não é? E um livro redondo e que, por si só, esse formato redondo já chama muito a atenção da criança. Então, foi a minha primeira tentativa nesse universo infantil e que me deu um retorno bacana. Eu gostei muito de ter feito o Bolhas de Sabão, eu senti que ele, de fato, chegou à criança. Gostei muito de tê-lo feito. Aí, em 1999, eu fiz o Ciclo da Lua. E o Ciclo da Lua foi feito assim, imaginando que nós temos quatro fases da Lua, quatro estações do ano. Então, eu resolvi relacionar as quatro fases da Lua, as quatro estações do ano, quatro cores e quatro estados de espírito diferentes. Então, na medida em que você vai lendo o livro, você vai percebendo o quê? Que os poemas mudam de cor. Legal. Então, você tem, por exemplo, uma primeira fase que é a Lua nova, é primavera, é verde. E tudo aqui nasce, nessa fase da Lua. Então, os poemas falam um pouco desse nascimento. Aí, quando chega a Lua crescente, a Lua crescente se relaciona ao verão, a cor vermelha, que é uma cor quente. E todos os poemas dessa fase da Lua têm esse caráter de expansão. E assim o livro vai indo. Você vai sentindo, já com o olhar que mudou o clima, que mudou o ambiente, que mudou o céu estar diferente. Então, e este livro, o que acontece? Eu fiz a primeira edição dele em 99, a segunda edição dele em 2003 e, no ano passado, em 2011, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo adquiriu esse livro para o projeto de leitura Apoio ao Saber. É um programa de leitura, Apoio ao Saber. E este livro foi distribuído para mais de 500 mil alunos do terceiro ano do ensino médio da Rede Público. Olha que legal! Então, assim, para mim foi uma forma muito grande de reconhecimento como autor. Porque para o livro chegar a esses alunos, ele passou por uma banca examinadora. Então, eu me senti extremamente lisonjeado e feliz com o resultado do ciclo da Lua. Legal! Aí, em 2013, eu lancei aqui o Três Acordes, que são três poemas histórias para crianças. Então, mesmo quando eu escrevo para criança, eu gosto de escrever em verso. E o verso sempre foi uma ótima forma de se contar histórias. Porque você que faz teatro, você sabe disso. Memorizar textos é muito difícil. Bastante. Mas a poesia ajuda, ela facilita muito a memorização, porque ela tem um jogo sonoro, ela tem um jogo rítmico. Que faz com que a palavra seja mais bem aproveitada, mais bem guardada na memória. Isso. É o segundo livro infantil. O segundo livro infantil. E o meu livro mais recente, que inclusive teve capa feita por um professor aqui da Universidade de Guarulhos, que é o Alexandre Vilas Boas, é o Folhas Soltas, Poesia Incidental. Com este livro eu tentei fazer o seguinte, a ideia da poesia incidental é a ideia de que um poema pode cair no outro. O poema pode chamar o poema seguinte. Então os poemas vão meio que se ligando como se fossem peças de roupa num varal. Que legal. E aí por isso que essa poesia incidental é uma alusão a isso. E aí neste livro também eu resolvi fazer um making of. Na verdade, foi difícil organizar o livro. Eu comecei a escrever algumas coisas, fazer anotações minhas para me orientar no processo de montagem do livro. Mas quando eu terminei de fazer as minhas anotações, eu falei, poxa, isso aqui seria bacana dividir essas anotações com o leitor também. E perceber qual foi o trabalho que eu tive para ir alinhavando, ligando um poema ao outro e tudo mais. Aí eu resolvi disponibilizar isso no diário de um livro, contando como é que o livro foi feito. Então é um livro com making of. Bom, a gente viu várias obras suas aqui. Como surgiu essa vontade, esse amor por escrever? Para mim, eu acho que veio da minha família. Eu tenho algumas pessoas na família, principalmente os tios, tias, que são muito bons falantes. E eu gostava de ouvi-los falar em primeiro lugar, de ouvi-los contar histórias. De uma família que veio do sul de Minas, Muzambinho. E eu sempre admirava o jeito como eles se expressavam e contavam as histórias. E eu me imaginava o quê? Uma das coisas que eu os via fazer era ler. Eu falei, acho que eles falam bem assim porque eles leem. E aí eu comecei a ler também, tomar gosto pela palavra. E em princípio eu achava que escrever era coisa assim, que você tinha de engolir uns três, quatro dicionários para poder escrever bem. Imagina. É, mas depois eu vi que não. Quando eu li o Fernando Sabino, eu vi assim, poxa, esse sujeito ele fala como as pessoas da minha família. Ele parece que está conversando com o leitor. Eu pensei, assim eu acho que eu consigo escrever. E aí eu comecei a tentar escrever um pouco inspirado nesse modo coloquial do Fernando Sabino escrever. Legal. Então eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Tá bom? Muito sucesso com seus próximos livros aí. E assim que tiver lançamento, por favor, as portas dos espaços comunidade sempre vai estar aberta para você. Tá legal. Posso me despedir com um poema então? Por favor, vai ser maravilhoso. Tá ok. Nós vivemos numa época assim de grande exploração da imagem, né? E parece que são importantes as pessoas que aparecem na televisão. As que fazem feitos exóticos, né? As que têm feitos exóticos e tudo mais. Então é um poema que celebra o homem simples. Chama Poeira que Sobe. Não vivi até aqui uma grande vida. Não fui peregrino, romeiro, retirante, aventureiro. Não vi distâncias, abismos, grandes sábios, velhos mosteiros, revoluções ou guerras. Estive apenas em filas de banco, supermercado, paguei contas, fiz crediário, passei cheques, pré-datados, peguei ônibus, metrô e táxi. Fui a aniversários, casamentos, muitas festas em família, vi a morte, vi a vida, filhas de uma e outra numa trilha natural. E tento nesta existência comum, feita de indústria, rotina, comércio, estudo, trabalho e ilhas de natureza, nutrir o espírito de arroz, feijão, amor ao próximo, mais um prato na mesa. De fé e uma vela acesa quando a luz faltar. De esperança e um guarda-chuva para a chuva inesperada. E da humildade que faça as pequenas coisas se tornarem grandes, suficientes para nós. Nossa, que bacana. Parabéns. Parabéns mesmo. Lindo poema. Lindo, 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 lindo. Obrigado. E assim que tiver novos, por favor. Olha, se Deus quiser, este ano teremos novidades. Por favor. Queremos ser os primeiros a saber de tudo isso. Volto aqui. Você quer deixar, tem algum blog, algum Facebook, alguma coisa que as pessoas que estão assistindo queiram estar conhecendo um pouco mais? Foi feita recentemente uma fanpage no Facebook para mim. Então, basta procurar, quem tem acesso ao Facebook, basta procurar por César Magalhães Borges, escritor, e vai encontrar a página. Que ótimo. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Tá ok, eu que agradeço. E não se esqueça, semana que vem nós temos mais espaço de comunidade. Surgiu dúvidas? Tem sugestões aqui para o nosso programa? Manda e-mail para a gente, tv.ung.br, ou também pode ligar aqui no nosso estúdio. O telefone é muito simples, 2464 1796. E nós temos um encontro marcado. Não se esqueça, um forte abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus